Uma troca de Natal, versão brasileira Bravo Studios. André, André, André. Agradecimentos, e todas as ondas históricas que gostavam. La, 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 la... La, 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 la... Audrey, 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 Audrey! 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 Quando quiser, viu? O quê? Chegou uma cliente. Tira a cabeça das nuvens, Audrey. Preciso de você no palco em cinco minutos. Quero te ver espanjar espírito natalino, tá bem? Pode deixar, tá. Desculpa, desculpa. Onde ela tá com a cabeça? Oi, bem-vinda ao Cantantes, como está? Eu quero um caputino. Ok, quer saber os pratos do dia? Não, só o café. Eu achei que ia ter música ao vivo aqui. Ah, sim, vai ter sim. Já vai começar. Eu vou fazer o seu pedido e já trago pra você, ok? Eu aguardo. Júlia, acho que vai adorá-lo. O próximo Gavin Vaughn? Oi, minha ajudante do Papai Noel. Oi. Você pode sentar com a gente um pouquinho? É. Talvez daqui a pouco eu possa fazer o intervalo se o movimento diminuir. Mãe, você tá usando o broche que eu fiz. Ah, eu adorei ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Cantante Restaurante. O único lugar da cidade que serve uma comida deliciosa e música natalina. Agora, vamos sentir o espírito de Natal com um cantor novo, Colton Young. E a favorita da casa, Audrey Turner. Para de ir. Vai lá e arrasa. Amor, me deseja sorte, ok? Vai lá, mamãe. Um bom trabalho. Um bom trabalho. Uh. Yes, sir! Let every heart prepare him room And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven and nature sing Joy to the world Joy to the world Joy to the world The Savior reigns Let men their songs employ Through fields and floods Rocks, hills and plains Repeat the sounding joy Repeat the sounding joy Repeat, repeat the sounding joy Enjoy! Yeah! Isso! Arrasou! A gente mandou muito! Você é maravilhosa! Oi. Mais alguma coisa? Só a conta. É pra já. Só mais um momentinho. Ai, meu Deus! Desculpa! Tá, tá, tá. Pronto. Eu já vou. Ai, meu Deus. Olha, você tá desperdiçando seu tempo nesse lugar. Com sua voz e esse rosto, você podia ser alguém. Eu sou alguém. Eu sou mãe. Eu espero que tenha um ótimo dia. Feliz Natal. Eu espero que tenha um ótimo dia. Deve ser bom. Olha, Audrey. Vou precisar que dobre o turno amanhã. Ai, Stan. Faltam duas semanas pro Natal. Eu tô super enrolada. Por favor. A Lesley não vai ver de novo. Preciso que cubra ela. Não é ruim ela não vir. Ela canta mal. Por que tem que ser sempre eu? Olha, tem um monte de moças querendo seu lugar se não quiser o trabalho. Ah, é? E como elas cantam? Por favor, Audrey. Ah, tá legal. Eu venho. É desse espírito natalino que eu precisava. Você nunca me deixa na mão, Audrey. E eu valorizo isso. Tá bom. Eu vou tirar meu intervalo agora. Vai lá. Ligar Alex. Você ligou pra Alex Samson, advogado. Por favor, deixe seu nome e telefone que eu retorno. Ligar Laurel. Oh, yeah, Laurel. Deixa uma mensagem. Oi. Oi, mamãe. Oi, meu amor. Oi. Deve ser bom. Ah, então, é... É... Eu vou ter que trabalhar dobrado essa semana. Quando vamos fazer os biscoitos? Vai dar tempo, filha. Eu prometo. Agora, escuta, eu tenho que fazer compra de Natal e vai ter que ser hoje à noite. Ah, não. Ah, e o quê? Não, não. O abrigo quer que eu escreva uma concessão. Eu vou ter que trabalhar até tarde. Ah, ok. Kelly, você quer ir pra casa da Karen? Um cãozinho novo? É pra mamãe. Essa é a minha filha. Resolvido. Sabia que eu te amo muito. Eu também te amo. Eu te amo mais. Eu te amo mais. 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 Mais, 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 mais. Eu te amo infinito. Eu te amo infinito. Eu te amo infinito. Vai acontecer o seguinte, Tyler. Eu quero que você vá atrás do Sr. McDade. Foi ele que achou uma boa ideia eu me enfiar numa lanchonete suja pra ver uns moleques medíocres cantando pra um pessoal que se enchia de espaguete. Sim, Sr. Samson. Ai, meu Deus. A única coisa que prestava ali era uma garçonete. Ela tava acabada, mas ela cantava muito bem. Assim, bem mesmo. Quer que eu marque uma reunião com ela também? O quê? Não, eu não tava falando com você. Sim. Sra. Samson. Me desculpe. E você ainda não sumiu daqui por quê? Não vai se repetir. Me desculpe, Sra. Samson. Tá. Oi, amor. Tenho que levar os clientes do Japão pra jantar hoje. E? E um de nós tem que ir ao mercado de Natal à noite buscar aquela pintura super exclusiva em Paris da qual a Laurel fala sem parar, como você sabe. Sem parar? É. Que maravilha. Eu, uma loja pequena e uma grande multidão. Se divirta nas compras, tá bem? Também te amo. Tchau. Tchau. Bem-vinda. Feliz Natal. Oh, 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 oh. Feliz Natal. Boa noite, mocinha. Oi. Oi. Não cabe no bolso, Audrey. Posso ajudá-la a achar alguma coisa? Talvez um dinheiro extra. Olhe com calma, Audrey. Talvez algo desperte. Seu espírito natalino. Olha, eu tenho espírito natalino. Eu me esforço para espalhar para todo mundo o que quiser, mas eu estou sentindo que... Como sabia o meu nome? O ursinho me contou. Ah, é. Desculpa. É que eu estou tendo um dia muito difícil. É, ele vai ser perfeito. Não precisa se desculpar. É difícil cuidar dos outros sem nenhum combustível no trenó. Acho que tem uma coisinha que vai adocicar sua vida. Ah, isso é muito gentil. Obrigada. Senhora Nick. Senhora Nick. Beleza. Beleza. Se recomponha, Audrey. Aqui está. Felicidades. Obrigada. Próxima. Eu encomendei um quadro e vim buscar. Ah, eu sinto muito, querida, mas tem que entrar na fila. Se fosse para ficar na fila, eu não teria encomendado. Não vou sair daqui. Então, ou você me dá o quadro agora, ou a fila passa por cima de mim. Ah, olha, essa loja é da minha família há muitas gerações. Nós a mantemos porque ela faz as pessoas felizes, igualzinho ao Natal. Ah, olha, se vai te fazer feliz, vou te dar esse quadro. Deixamos ele bem aqui, senhora Samson. Ah. Como sabia meu nome? Poucas pessoas fazem encomendas com a gente. Quando vêm aqui, elas gostam de ir devagar e apreciar tudo à volta com calma. Senhora. Eu já te atendo. Ui, espera, espera. Aqui. Toma essa bengalinha doce, é incrível. O bem que uma bengalinha pode fazer. Próxima. Oi. Que beleza. Oi, papai. Feliz Natal. Tchau. Está tudo caríssimo aqui. E as coisas baratas têm cara de baratas. Alex, tá, eu peguei. Eu sei que ela não vai dar valor. E tudo que eu ensinei pra ela. Ela me deixou cair na secretária eletrônica. Como ela pode acreditar na magia do Natal sem poder mergulhar na árvore cheia de presentes de Natal? Eu só queria que ela sentisse que merece isso, sabe? Tá, eu sei que a gente pode bancar. Eu... Eu só queria que ela tivesse um Natal normal, sabe? Eu... Eu quero que ela... Que ela queira me atender quando eu ligo. Eu quero que ela veja uma mãe bem-sucedida. Ela é minha filha e mal fala comigo, Alex. Às vezes eu queria poder recomeçar tudo. Eu quero que ela veja a mãe dela brilhar. Pra fazer a gente... Brilhar. Queria que tudo fosse diferente. Queria que tudo fosse diferente. Ei! Eu conheço você. É a garçonete que canta. Ah, você é a mulher do restaurante. Aqui está. Descubra! Que dor! O quê? O quê? Não se assusta, acordei antes de você. Bom dia, amor. Como você está se sentindo? O que você quer? Ver como você está. Bateu bem forte a cabeça ontem à noite. Você fica longe de mim! Ok. Amor, escuta. Ontem à noite você estava tão cansada e... Bom, estava agindo estranho. Então eu liguei para o escritório e falei que você não ia trabalhar hoje. Eles acharam que era brincadeira. Eu acho bom você sair. Tá legal, mas escuta, eu posso ficar em casa se quiser. Será que você bateu a cabeça mais forte do que achou? Tá bem, olha, isso tá ótimo. Mas eu só vou te lembrar que eu tô fora da cidade hoje pra um grande depoimento. Então eu te vejo amanhã. Não abre! Me liga, se quiser que eu cancele, tá? Ah, eu te amo. Te amo? Polícia? Ajuda, eu preciso de ajuda. Eu fui sequestrada, eu não sei onde que eu tô... Senhora, tem alguém aí? Tem, tem um homem sim. Na verdade, ele foi bem gentil. Sequestradores não são gentis, né? Senhora? Senhora? A senhora está bem? O quê? Oi? Tá, depois eu te ligo. Você? Tá, depois eu te ligo. Ok. O que? Quem quer que seja, acho bom aparecer agora. Eu sei defesa pessoal, hein? Oi, amor. Você me chamou? Como me trouxe aqui? Eu fui buscar você no shopping. Ah, mas é claro. Você me achou seu... esquisito. Amor, olha só. Calma aí, tá? Você levou um tombão. Quando a gente chegou em casa eu queria te levar no médico. Para de falar! Tá, tudo bem, meu bem. Talvez seja melhor você deitar, hein? Para de me chamar de meu bem. Eu não sei que tipo de criminoso você é, mas eu te garanto que mexeu com a mulher. Errada! É, eu acho melhor eu ler mais sobre batidas na cabeça. Nem mais um passo. Tudo bem. Eu falei para o Stan que você não ia trabalhar. Eu acho que ele não gostou muito, mas isso não é novidade. Olha, é o seguinte. Você dá meia volta e vai embora. É, eu tenho que levar a Kelly para a escola. Você tá bem mesmo? Você nunca grita. Tenta descansar, tá? Sai daqui. Tá bom. Calças. Minhas calças. Calças. Isso. Perfeito. Não. Pai, meu Deus! Não pode ser. É você. Eu quero tudo. Meu Deus. Oh... Não. Não. É Eu, eu. Eu e saçu rubberá. Não pode ser? Não. Não, não. Não, não. Pare. Não acredito. Abre. Vai. Quem veio visitar, senhora? Sou eu. Abre o portão. Veio visitar que morador? Sou eu, Julia Samson. Peraí, os Samson não botaram ninguém na lista hoje. Não, eu sou Julia Samson. Ah, tá. Ok. Olha, você passa o carro por ali, faz a curva em U e segue para a saída. Ok, escuta. Eu sei que não pareço eu mesma agora, mas eu juro... Brian, abre... Abre logo o portão. Dona, olha, aqui, eu não quero ter que chamar a polícia, não vai ser bom para você, entendeu? Então, você tem zero minutos para passar por ali, fazer a curva e se mandar. Primeiro, zero minutos não existe. Segundo, se não me deixar entrar agora, você vai perder o seu emprego, entendeu? A senhora fala igual a ela, de verdade. Mas não é ela. Então, por ali, faz a curva. Você vai se arrepender disso. Passar bem. O Paul disse que bateu a cabeça e não ia trabalhar. Tem que tomar cuidado, tá, Audrey? Bota o uniforme e cubra a sessão 1. Ai, você acha que eu sou ela? O quê? O quê? Escuta, você canta em 10 minutos. Estão pedindo por você. Olha só, eu não vou cantar ou trabalhar. Eu estou doente. Eu estou com laringite. Não bateu a cabeça? É, eu quis dizer isso, viu? Cabeça ruim. Escuta, eu estou procurando uma amiga. Ela é muito, muito, muito bonita. E é alta e elegante e estilosa. Audrey, não sei o que você tem, mas tem que se recompor. E acho que sua amiga acabou de entrar. Eu não acredito. Eu não entendo. Não. Não, 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 não. Como? Não pode ser real. Eu... Como pode ser real? Não pode ser. Não pode. Olha, se isso for real, eu pareço tão cansada. Nem me fala. Eu não tinha essa cara cansada. O que está fazendo? Eu sou tão bonita. É incrível. É sério? Essas coisas não acontecem o tempo todo. Eu sei, obviamente, mas aconteceu com a gente. De repente, é só um sonho. Ai! Não é isso. Qual é a sua última memória? É... ok. Eu fui às compras e eu estava no telefone com meu marido. Eu também, naquela loja de Natal. Aí, eu vi uma árvore. Hum... Era você. Você não soltava aquele enfeite. O quê? Era você que não soltava. Eu me lembro. Quebrou. E eu devo ter caído. E aí nada, até hoje de manhã. Exatamente. Ok. A gente tem que voltar agora mesmo para a loja de Natal. Tá. Palavras que eu nunca achei que eu diria. Vão embora antes que o Stan me veja. Quer dizer... Veja você. Tarde demais. Eu já disse que não vou trabalhar hoje. Ah... Palavras que eu nunca achei que eu diria. Ok, tá bom. Vamos lá. Você está acabando comigo, Audrey. Acabando comigo. Só um lembretezinho. Quando fecharmos na véspera de Natal, só vamos voltar no ano que vem. Espero que consigam tudo o que precisam antes disso. É. Todas nós, Mamãe Noel. Oh, oh, oh. Oh, oh. Desculpa. Olha... Você podia ser mais legal. Sabe... Você podia ser mais legal. O que está fazendo? Testando se suas palavras são tão ridículas quanto parecem. Não está aqui. Como pode ter tanto enfeite em nenhuma bengalinha? Cadê? Cadê? O que a gente faz agora? Nós podemos ir para um hotel e esperar, pesquisar como consertar. E desaparecer no Natal? Nem pensar minha família ficar louca. A sua, não? Olha, se não topar sumir por um tempo, só vai restar uma coisa a fazer. O quê? Fingir ser a outra. O quê? Eu... Tenho que fingir ser você? Mas... Por quanto tempo? Faltam menos de duas semanas para o Natal. Só até eu pensar em alguma coisa. A menos que você tenha uma ideia melhor. Ou qualquer ideia que seja. Entendi. Ok. Temos muita coisa a fazer. Eu sou dona de uma gravadora. Tem um boato rolando de que uma empresa de streaming de música vai acabar com a gente. Já ouviu falar de Gavin Vaughn? O cantor? Óbvio! Ele é meu cliente. Preciso segurar ele. E o contrato dele está para acabar. Ah! Gavin Vaughn? Oh! Ok. Eu vou direcionar as minhas notificações de trabalho para não perder nada importante. Porque nós vamos ter que trocar de celular. Ah! E tem uma reunião do departamento que terá que comandar. Comandar? Uhum. Escuta, o mais importante é a nossa gravadora ficar com o Gavin. É tudo o que tem que fazer. Tá bom? Isso não podia ter vindo em pior hora. Ai, nem me fala. Porque a gente está muito apertado. Eu estava tentando pegar o máximo possível de turnos. e tem várias atividades da escola que dependem de mim. E tem a minha filhinha Kelly. Oh! A minha doce filhinha. Ela está com muita dificuldade para ler, então eu tenho tentado... Oh! E tem a Karen. Ela é a babá. Eu tenho que... Ai, por favor. Crianças me amam. A sua vida vai ser moleza e eu vou cobrir a sua conta. Está tudo bem. Não! Não pode cobrir minha conta. Como é que vai explicar para o Paul? Acho que tem razão. Olha, eu tenho uma filha de 16 anos, Laurel. Oh! Olha que legal! É que eu não achei que você fizesse o tipo materno. Está me entendendo, né? Nós somos muito próximas. Ok. Pelo menos éramos. O que a gente vai fazer quando chegar a hora de dormir? Para mim é fácil. Quando trabalho até tarde, o Alex dorme no quarto de hóspedes. Deve ser frequente, né? Vai funcionar por um bom tempo. E você? Dormimos na mesma cama. Mas não quando estou com a coluna ruim. Quando estou com dor, eu durmo no sofá porque é melhor. Então talvez a minha coluna... Quer dizer, a sua coluna esteja doendo porque você bateu a cabeça. No sofá? Que ótimo. Isso está ficando cada vez melhor. Tá lá. Tá lá. Então... Suco de couve Parece fertilizante Não é o meu corpo, então tecnicamente essas calorias não contam Suco de beterraba Suco de beterraba Suco de beterraba Oi, eu sou o Tyler Oi? O Tyler, o seu... Tyler? Ah, meu assistente Preciso ter uma reunião importante Uma reunião? Preciso, juro Foi a você que marcou, então... Ok, tá, até já Tá bom, e senhora... Ah, só... Ah, só... Oi? Oi, como vai? Gravadora Grand Traverse Uau! Nossa, que legal! Julia Samson, presidente Bom dia, senhora Samson Eu sinto muitíssimo, muitíssimo mesmo por isso Tá tudo bem, senhora Samson? Tá, me chama de Audrey O quê? O quê? É, Julia... É, Julia, me chama de Julia Eu só vim buscá-la pra reunião matinal Tyler? Sim Ah, Tyler, ok Então... Aqui estão os orçamentos pra senhora aprovar Ah, orçamentos, é claro E a reunião, é... Por que você não me faz um resumo da ata da reunião passada? Da ata? Uhum Ah... Ah... Como assim? Ah, ué, cê sabe, só me atualiza da última reunião Certo A senhora decidiu pegar artistas fortes de outras gravadoras e roubar pra senhora Ah, mas... Como novatos seriam notados? Ah, bem... Eles não são Ah? Eu sugeri que contratássemos três novos artistas por trimestre, mas isso foi rejeitado Mas por quem? Pela senhora Oh... Mas as pessoas que têm sonhos e esperanças nunca... Nunca vão ter uma chance Ah... Então, eles estão esperando a senhora Oh... Ah... Tá... Uh... Tô tão nervosa A senhora... Tá nervosa? É... Acho que você sabe, né? Eu bati a cabeça ontem, então eu vou precisar de você lá O quê? Não, não, não... Sim, vem comigo, vai ser legal Eu nunca fui numa reunião com a senhora Para, você sabe tanto O que que tá acontecendo? Vem... Senta aqui O que tá acontecendo? Acho que é pra senhora começar Ah... Ah... Oi... É... Então, o nosso objetivo agora é falar sobre novos talentos Podemos só concordar em ir atrás da gravadora Shooting Star Temos que evitar essa fusão e delinear o contrato do Gavin Von Ele vai tentar tirar de nós tudo o que ele puder É... Peraí... É... Só um instante Então... É que... É... O Tyler Esse aqui É... Ele está com umas ideias legais Então... É... Eu vou deixar ele falar com vocês Sobre uma nova... Estratégia? Estratégia É... Viram? Ele é tão esperto Mas que flores lindas Escola Henry Ainda bem que chegou Você não vai acreditar em quem não compareceu com os doces A Helen, é claro Então, por favor Só garante que tá todo mundo no lugar hoje E aí arrecada o dinheiro deles no final O que tem aí? Cookies Esses não são os seus cookies Olha, eu comprei Então são meus E eu tô doando pra você Então são os seus Você tá se sentindo bem? Eu bati com a cabeça Escuta Eu tenho um emprego Parece que eu faço tudo em casa E eu tô envolvida em todas essas atividades Quando foi a última vez que eu disse não? Você nunca diz não Ela tá querendo se matar Ela quem? Ok, vamos fazer o seguinte Esses cookies são tudo o que eu vou fazer pra essa feira de doces Qualquer outra coisa, delegue pra outra pessoa, tá bom? Tá bem Acho que posso fazer isso Ótimo Continua o bom trabalho Audrey? Audrey? Oi Não se esqueça da Kelly A Kelly, sim É claro, a Kelly Audrey Tô dando Só uma voltinha Ok, qual é a Kelly? Mamãe O que é isso? A gente fez o desenho de uma coisa que a gente é grato E eu fiz você Ah, isso... É muito gentil Obrigada Pra onde agora? Você tá engraçada Vamos pra casa Isso, casa Perfeito É noite da pipoca O que é noite da pipoca? É quando você faz pipoca E brownies E misto quente E pota tudo em volta da árvore É noite da pipoca É noite da pipoca É noite da pipoca Uhul! Vamos ficar bem ocupadas O que tem nesse outro papel? É o meu dever de leitura Eu ganho uma estrela prateada 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 Tudo bem Da próxima vez vai ganhar uma dourada Vem Marchando Um, dois Vamos lá Oi Tá tudo bem aí? Oi Tá Fala, X Lindo, mãe Tá boa pro nosso cartão de Natal Ah, peraí A gente não faz isso Laurel Como é que foi na escola? Tudo bem Por que tá em casa? Ah, já tá tarde? Não pro seu padrão Ah, enfim Eu achei que a gente podia decorar a nossa casa pro Natal Tá precisando O que acha? Desculpa Eu tenho muito dever de casa pra fazer Eu não posso largar tudo e resolver curtir o Natal Ah Não, volta Eu posso fazer o jantar Mãe, é sério Hoje é noite do sushi Quando eu chegar aqui eu vou subir e comer no quarto Você tá bem mesmo? Tô Eu tô bem Só tô Cansada Ai, eu vou pro quarto fazer o projeto de história Ah, mas eu não vou desistir da ideia de decorar pro Natal Vai ser legal Nossa Adolescentes são difíceis Kelly Noite da pipoca Eba Vem cá Dormi no organo Do Alex Só queria dar boa noite Como está, Laurel? Bem, fazendo o dever Te amo Beijos Beijos Dormi no organo Oi, como é que tá minha dor minhoca? Tá com dor nas costas? O quê? Ah, é, é, eu devo dormir no sofá por um tempo. Ah, tá, vem cá. Bom dia, amor. Bom dia. Dá beijinho. Achei. Mãe, esse é o meu sanduíche? É, sim. Mãe, eu não gosto de casca. Não tem bilhete. Não tem bilhetinho aqui. Ninguém falou nada de bilhete. Kelly, você vai ter que tirar a casca sozinha, tá bom? Toma aqui, filha. Eu te encontro lá na porta, tá? Tá bom? Você costuma colocar um recadinho de Natal na merenda. Ela fica esperando por isso. Você não podia botar? Bom, é, eu nunca pensei nisso. É, mas não dá pra eu pensar em tudo. Ah, tá. Até mais tarde. Até. Alô? Oi, como tá tudo? Tá bem agitado. É, reuniões, orçamentos, contratos. Escuta, eu preciso que lembre ao Tyler que alguém do jurídico tem que revisar o contrato do Gavin Vaughn. É a coisa mais importante pra mim agora. Tá legal. Jurídico, olhar, contrato. Ok. Ah, como é que tá, Kelly? Ah, tá bem. Eu não sabia do bilhete na lancheira dela. Ai, não. O bilhete, esqueci totalmente de falar. Ela deve ter ficado desapontada. Coitadinha. Ah, ela vai ficar bem. Enfim, eu tenho que botar o uniforme e ir trabalhar. Tenta não criar confusão. Não, peraí. Julia, você não quer saber da Laurel? É, eu não tô preocupada com ela. Ela é adolescente, já é quase adulta. Mas é quando as filhas mais precisam das mães. Ainda bem que eu criei ela pra ser independente, né? Agora eu tenho que trabalhar ou você fica atrasada. Ei, cuidado. Me sujou. Ah, relaxa, confie em mim. Esse tecido não vai manchar. Só passa uma... Aguinha quando chegar em casa. Otri, estão reclamando de você. As pessoas estão recebendo a comida errada ou comida nenhuma. É, eu nunca vi pessoas tão carentes na minha vida. Ok, pode pelo menos ir pro Paulo? É que a minha cabeça, eu... Eu não consigo. Meu Deus. Como é que foi o seu dia? Ótimo. Obrigada. E o seu? Sério? Uau! Decoração natalina da vovó. Eu gostei do glitter. Por que não continua? Bota aqui no glacê verde e... Eu acho que eu vou... Eu vou... Tá vazando. Tá, tá vazando? Tudo bem, vamos colocar no biscoito então. Isso, usa os dedos, por que não? É uma escolha ousada. Olha como você é boa nisso. Quer dizer, podia ser uma profissional. Eu queria ser boa em ler história, como eu sou fazendo biscoitos. Olha, eu aposto que você lê melhor do que pensa. Eu posso te ajudar com isso. Você pode? Uhum, claro. Eu vou arrumar a agenda pra encaixar a leitura todo dia. Tá bom. Porque você sabe que todo sucesso na vida começa com boa comunicação. E isso começa com a leitura. É muito importante se esforçar. O que foi? Eu te dei o troco. Tá bom. Eu vou dar a volta aqui, né? Isso aí eu vou botar isso aqui. Legal. Segura aqui pra mim. Nossa. O que aconteceu aqui? A mamãe trouxe o Natal de volta. É. Puxa, eu não via esses enfeites aqui há séculos. É, é que o Natal é tão importante e decorar é uma das partes mais legais. Não dá pra perder. Sua avó ia ficar muito orgulhosa de você. É. Uhum. E aí? O que estamos fazendo aqui? A gente tá fazendo uma guirlanda com pipoca. Essa batida de cabeça chacoalha o tudo por aqui. Uhum. Inclusive me fez lembrar que precisamos de outra árvore. É sério? Beleza. Vamos comprar uma árvore. É, legal. Kelly, hora de sair. Tô indo, papai. Gravata torta. E o trabalho? Qual? Aqui ou em casa? Como estão a Laurel e o Alex? Ah, quando estão em casa, estão bem. Decoramos a casa por Natal. Você decorou a casa com as coisas da minha avó? Ah, me desculpa. Tem algum problema? É que eu não vejo essas coisas desde que ela morreu dez anos atrás. Ela me criou e sempre levava o Natal bastante a sério. A Laurel gostou? Eu acho que a adorou. Ela até deu um tempo do dever de casa. O Alex disse que estava orgulhoso de você. De você. Não de mim. De você. E a Kelly e o Paul? Eu nunca fiquei tanto tempo longe. Podia me mandar uma foto deles? Sinto falta de ver os dois. Sim, claro. A Kelly é uma fofa. Mas falta uma estrutura. Então eu tô fazendo ela ajudar a cuidar da casa. E estamos nos concentrando mais no dever. Com quatro anos, ela não tem que ter estrutura. Não um planejamento de minuto a minuto como a Laurel criou pra ela. Por que todo mundo na sua casa tem que trabalhar o tempo todo? Olha, eu amo o meu trabalho. Ok? E você também trabalha o tempo todo, só que não faz o que ama. Precisa aprender a dizer não. Nossa, parece que você resolveu a minha vida pra mim. Escuta. Eu só quero descobrir como tirar a gente dessa, tá? Não tem nada na internet. Não é um problema médico. Olha isso. Diz que a loja fecha na véspera de Natal e só vai reabrir daqui a um ano. E se a gente não voltar ao normal antes do Natal? Senhoras e senhores, já faz tempo demais desde que Odry subiu no palco. Então... Não, não, não. Vamos dar uma bela salva de palmas pra trazer ela pra cá. Ah, ela é boa. O que eu faço? Só canta. Você tem a voz, não é? Que música eu canto? É Joy to the World. Joy to the World. Vai. Ei, Odry! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arrasa, carona. Stan, por favor. É igual andar de bicicleta, garota. Eu não ando de bicicleta. Solta. Joy to the World. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Audrey, você tem que examinar essa cabeça. As pessoas contam com você. Não foi bom? Não foi bom? Não foi você. Termina o seu intervalo. Toma uma água ou... Um vinho. Uma taça de vinho. Ou duas. Ela bateu a cabeça. Fazerou o quê? Foi assustador. Por que eu não canto como você? Eu acho que é tipo um instrumento. Você tem, mas não sabe como usar. Eu aprendi a cantar sozinha. Eu até compunha músicas quando tinha tempo. Eu não acredito que faz isso todo dia. Acho que eu fico muito calma no palco. Queria ter seguido carreira. Por que não seguiu? A vida aconteceu. Escuta. Me desculpa por antes. Ah, me desculpa também. As duas estavam estressadas. Olha, sabe o que me acalma? Um dia de spa. Deixa eu marcar pra você e vai ver como é que eu relaxo. Até porque eu não posso deixar meu corpo sucumbir ao estresse. Isso te envelhece. Por favor, vamos manter você jovem. Isso é por nós duas. Além disso, você pode ter alguma ideia enquanto relaxa. Acontece que uma de nós tem que ter. E não vai ser eu. Tá. Oi. Pode entrar. Eu faço isso com frequência. Tá de brincadeira, né? Não, não é? Oi. Entrem. Ai, estão lindas. Tão brilhantes. Era o que eu precisava. Tô tão feliz como tá sua unha. Ai, ótima. Gostou da cor? Eu amei. Ai, eu amei a sua. Obrigada. Que tão, Natalina. Por isso de Natal. Gostou da cor? A CIDADE NO BRASIL E é época de Natal, pelo amor de Deus Estou indo embora agora Só cancela tudo, tá legal? É que você tem muito pra fazer Oi, Gavin A Julia teve que cancelar Porque ela foi fazer compra de Natal com o marido Sim, alguém se casou com ela O que você tem? Quer me falar o quê? Quer dizer o quê? Eu já falei sobre isso com você Você não me ouve Mas eu vou tentar com essa cor E depois com essa Alô, você ligou para a Julia Samson Deixa o seu recado Eu retorno assim que puder Obrigada Agora ficou colorida Chamando Audrey Turner Peraí, tive uma ideia Eu vou usar isso e aquilo ali Tá legal, ela quer duas almofadas Obrigada, tá ótimo Isso Ai, tá lindo Peraí, lá vou eu Segura Você é o Papai Noel Tá levando seus presentes Você tá cansado, né? Tem almofadas Você tá com sono E já faz Peraí, você agora é a estátua da liberdade Tem certeza que é um filme de Natal? É desse século Não Peraí, já sei É, vou de novo, hein? Anda, atende, atende, atende Alô, você ligou para a Julia Samson Deixa o seu recado Audrey, atende Boa noite, senhorita Posso ajudar? Eu preciso visitar a Julia Samson, por favor Bem, vamos olhar aqui Qual o seu nome? Audrey Turner Não vejo seu nome na lista Pode só deixar eu entrar, por favor Por favor, é uma emergência Ah, posso olhar duas vezes Ah, Turner Ah, sim, aqui está você É sério? Muito obrigada Ajuda muito quando pedem com gentileza Você me é muito familiar Eu ouço muito isso, querida Ah Ah Tenha uma boa noite Julia Ah, obrigada Boa noite Espera O que? Ah Quatro palavras Ok, é um filme Só pode ser Soa como Você, eu, o anel Ah, eu acho que é o wife Soa como o wife A quarta palavra parece It's a wonderful life Isso Isso aí, arrasamos Bate aqui É Você já viu, né? Não, eu acho que não O quê? Olha, mãe Valeu por fazer isso Esse está sendo o melhor Natal da minha vida Ah, que fofa Meninas Tem alguém dando um show aqui Desculpa, pai Ah, tá legal Ah Uma ou uma palavra Filme Filme Vai lá Ah Esse Ah Isso também está no cara Ah 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 Você faz esse toda vez, pai Isso aí Nossa O Tyler não para de me ligar O que ele quer? Eu não sei Eu acho que quer marcar uma reunião Mas eu já disse que não Ah Ah Quem é que está aí? Julia? Julia? É Quer dizer Audrey? Ué Que voz foi essa, pai? Eu não sei O que está fazendo aqui? Eu estou ligando e mandando mensagem à noite Ah, desculpa Temos uma regra de largar o celular à noite Vocês têm É Ok, você tem que ir para o escritório A reunião com o Gavin mudou para hoje à noite O quê? Era para ser só daqui a uns dias Ah, eu sei Músicos famosos mudam de ideia fácil Aqui, eu trouxe isso Com esse fone de ouvido Eu posso ouvir e falar com você Eu vou te ajudar durante a reunião É É que é tão tarde E eu prometi para a Laurel Que a gente ia brincar Desculpa Ia jogar Ela te chamou para jogar? É Ela é É sério? Ok Olha, eu sei que tem muita coisa de trabalho que eu posso delegar Eu entendo Mas essa não é uma delas, tá bom? Eu preciso que faça isso por mim, por favor Tudo bem, eu entendo A gente vai lá Mas primeiro entra Não, temos que ir Entra, é a sua família Temos que ir Oi, gente Essa é minha amiga Audrey Audrey, esses são Laurel e Alex Ai, nossa Eu senti a sua falta Sentiu minha falta porque não me via há um tempão E agora vocês se conheceram Legal É, isso aí Oi Oi Laurel Parece que eu vou precisar mesmo ir para o escritório hoje É claro que tem Laurel O quê? Ela disse que ia ficar em casa e isso durou dez minutos Do jeito que sempre foi Deixa que eu vou Não se preocupa Você vai ficar bem Eles vão ficar bem Presta atenção, Julia Você trabalha muito E a sua família ama você demais Na verdade, só querem ficar mais com você E vão ficar Ok? Mas agora todo o seu trabalho vai ter sido um tempo Se a gente não salvar a sua empresa Tá certa Tá certa, é isso Tudo bem, eu vou te dar suporte Tá A gente consegue A gente consegue É, a gente consegue É Só vou pegar o casaco É, temos que ir Tá A gente consegue Ok, pode me ouvir? Ok, o Gavin está entrando no prédio Mantenha calma Não fica deslumbrada, tá? Oi, Gavin Vou Sou Gavin Quando alguém diz oi, fala o nome completo? Ah Gavin E aí E aí E aí, Julia Olha, eu estou com pressa Então será que a gente pode acabar logo? Com certeza Vai ser tranquilo Sim, nós vamos Vai ser tranquilo E aí E aí, você Tá bem? Tô Tô E você? Se acalma Pega o contrato na gaveta de cima Fala que você acha que vai ser bom Tanto pra você quanto pra ele Opa, olha o que eu achei É, a gente acha que tá ótimo Que vai ser bom Tanto pra você quanto pra gente Já é, vamos ver A parte boa Ele vai ver os valores Não esquece Não podemos passar de 3 milhões a mais do que oferecemos, tá bom? Nenhum centavo a mais Vamos assinar um contrato hoje Hoje Peraí Eu não tô Audrey Esperaí Eu não tô te ouvindo, Audrey Aí, se não dá real O valor não tá maneiro não, hein? Olha... Audrey, Audrey Fala comigo, Audrey Ai, que droga Ah, tá legal Eu chego aí em 5 minutos Se for te mandar real Se não subir uns 4 Não vai ter negócio aqui não, hein? 4? Júlia Eu tô ligada que você é peixe grande Mas na moral Vou te mandar o papo Isso é perda de tempo E a Stargaze vai subir a oferta em 4 e quer sinal hoje, sacou? Peraí, 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 peraí Não vai não, peraí, peraí, peraí Ok Dinheiro é importante É claro que é Mas pensa só nisso Você é um dos maiores astros do planeta E... Eu acreditei em você em cada passo do caminho Todo mundo tá pronto pro que quer que você lance agora As pessoas vão amar Simplesmente porque é você Eu mandei bem, Zão Segue aí Você representa O sonho de todo mundo Olha só tudo que conquistou Eu posso aumentar 3 milhões E eu peço Pra você valorizar nossa relação Pelo 1 milhão que não posso dar Fechou Temos um acordo De falar Eu não sabia que você se importava tanto, Julia É... Manda um contrato pros meus agentes E... Obrigado Feliz Natal, Gavin Feliz Natal pra você também Valeu Que lindo Eu não acredito Você conseguiu Eu nem acredito Obrigada Escuta Eu andei pensando Vamos juntar as nossas famílias amanhã Talvez todo mundo junto Dispare alguma coisa Que possa destrocar a gente É, eu tô disposta a tudo A véspera de Natal Já é depois de amanhã E... A gente tem que resolver Enquanto isso Obrigada por salvar minha empresa Foi muito fácil Oi Oh, meu Deus A anjinha Kelly É um prazer Oi, Julia Entrem Vamos lá Uau Gente, esses são meu marido Alex E a minha filha Laurel E a minha filha Laurel E esses são Kelly e Paul Oi Oi Isso aqui é pra você? Valeu, cara Todo mundo vai querer vir? Claro Ah, não, obrigada Engraçante Vamos lá E aí? Laurel, mostra pra Kelly os jogos que a gente separou Ah, claro São seus favoritos Amei seu cabelo Obrigada Vem aqui Quer dizer Deixa eu te mostrar uma coisa Que árvore mais linda Ah, eu me lembro dele Que amor Para o meu anjo Com amor, vovó Obrigada Obrigado pela visita, gente Obrigada É muito bom voltar a receber as pessoas para o Natal Saúde 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 Alex Alguém aceita um cookie? Não, valeu Paul, come um cookie Obrigado Está uma delícia Ah, sem celular, por favor Não, eu sei Vai ser só um segundo É coisa da escola Oi Você terminou o projeto? O que? É, ok Me dão licença Claro Sem problema E agora? A gente não vai tirar dez Ai, eu não acredito O que? Não, eu não estou sendo dramática Ok Ótimo, obrigada, Nelly Oi, Laurel Me desculpa Eu acabei ouvindo É O que que houve? Ai A minha amiga mandou super mal na parte dela do projeto que temos que entregar quando as aulas voltarem E ela está indo viajar agora De férias, acredita? Não pode entregar só a sua parte? Acha que funciona assim? Não, minha mãe vai ficar super desapontada comigo E se as minhas notas não forem boas o suficiente para eu ser oradora Eu nunca mais vou ser boa Eu vou ser um fracasso para ela Um fracasso? Ela nunca ia achar isso Seja como for, ela não vai ficar desapontada Ela tem tanto orgulho de você É, até parece Não, escuta, é verdade Tá? Ela não quer que você seja perfeita Ela quer que você seja feliz Perfeição não existe Ela sabe disso agora Quer que você saiba também Como você sabe disso? Ela, ela Ela me disse Ela disse que você e o seu pai são o que mais importa para ela Ela ama vocês mais do que tudo no mundo Você entende? Só dá uma chance para ela mostrar isso E se dê um descanso Você deve ser uma ótima mãe Eu me sinto bem melhor E ela vai te abraçar mais também Eu tenho certeza disso Muito obrigada, Audrey De nada Posso construir um aqui? Eu vou fazer um igual ao seu Tá bem Como é que tá a escola? Ótima É? Tô ganhando estrelas douradas agora Ai, nossa Você é tão inteligente E eu já sei ler sozinha É sério? E como é que você conseguiu isso? A mamãe me ajudou a priorizar o meu tempo O que isso quer dizer? Ela me deu um quadro de tarefas E nós lemos histórias antes de dormir Quadro de tarefas E gosta de ajudar a mamãe? Eu amo ajudar a mamãe Aí dá pra ela fazer as coisas que ela gosta E a mamãe tá feliz também A Julia decorou a casa pela primeira vez em anos Não sei o que aconteceu com ela, mas eu adorei Eu digo mesmo Agora a gente finalmente botou ordem na casa Aí a Audrey tem tempo pra si mesma E pra variar Eu acabei percebendo que o problema era eu É, isso acontece comigo o tempo todo Te vejo daqui a pouquinho Tá bom Continua construindo O que foi? Tô preocupada com o que vai acontecer Quando Se eu voltar pra minha vida Espera, o quê? O quê? É que eu acho que aquele e o Paul estão melhores agora Para com isso, você sempre dá o seu melhor Eles te amam e precisam de você De você, não de mim Verdade É verdade, mas é claro que é verdade Obrigada Você é boa em fazer a gente se sentir melhor Eu não lembro a última vez que eu ouvi isso Acho que a Laurel acabou de dizer isso Nosso tempo tá acabando Amanhã é véspera de Natal Eu sei Olha, eu tenho uma ideia, mas não é ótima Qualquer ideia é boa a essa altura E se a gente desejar com muita, muita força voltar ao normal? Tem razão Não é ótima, mas vale a tentativa Tá Beleza Um Um Dois Três Acabei de me conectar com a Laurel Eu preciso voltar E vai voltar Mas até lá, cabeça erguida, tá? Você é a pessoa mais forte que eu já conheci na vida Vamos conseguir Eu sei, mas é que... É melhor voltarmos para a loja de Natal depois do trabalho Acho que o que procuramos tá lá Acho que tem razão Ok, é uma boa ideia Eu estou impressionada com você, Audrey Me busca lá pelas cinco Pode deixar Ok Senhoras e senhores O mercado de Natal vai fechar em dez minutos Por favor, se dirigam às saídas E tenham um Feliz Natal A árvore é essa Não tá aqui E agora? Não sei Meu Deus Peço perdão por não ter me sentido grata pela minha vida Eu também Porque a gente fala a verdade para as nossas famílias Feliz Natal Troquei de corpo com alguém Vamos abrir os presentes? Como assim? Não Eu... Eu sou tão grata pela minha família Eu sou tão grata pela minha vida Sou grata por você também, Audrey E eu por você Avisamos que o mercado de Natal estará fechado até o ano que vem Bom Natal e Feliz Ano Novo O que foi isso? Eu não sei O que tu tá vendo? O que tu tá vendo? Tá vendo essas luzes? Tô Júlia, olha Você tá vendo isso? Tô Temos que fazer um pedido Juntas Vamos tentar de novo Eu desejo a minha vida linda e bagunçada de volta Eu desejo a minha vida perfeitamente imperfeita de volta Nós desejamos... Nós desejamos as nossas vidas de volta Ok, foi! Eu tô acordado O que que foi? O quê? Ai, Paul! Ai, Paul, meu amor Que saudade Eu senti tanta saudade Você sentiu saudade de mim? Mas como assim, meu amor? Mamãe! É Kelly Ai, meu amor, vem com a mamãe, vem Isso Kelly, vem aqui Ai, minha filha Você tá boba, mamãe Ai, eu sei, mas é... É que eu amo tanto você Tanto, tanto Eu também te amo Mas adivinha O quê? O Papai Noel veio ontem Ah, veio mesmo E ele trouxe o melhor Natal do mundo todo Do... Do mundo todo É... Vamos lá ver? Então vamos Corre Vai, corre Estivemos na árvore Ai, eu tô feliz de te ver animada Eu tava preocupado com você Você não parecia a mesma Eu não era eu mesma Você tá pronta pra hoje? Amor Eu não podia estar mais pronta pro Natal Eu te amo, Paul E eu amo a nossa vida Eu também te amo Beleza Você vem logo? Já tô ouvindo a Kelly pirando lá É... É... Eu... Me dá um segundo Ah, e quer que eu pendure isso? Ah, não, não Esse aí é pra mim Tá bom Feliz Natal, Julia Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Obrigada, meu Deus. Olha. O que está acontecendo? Alex, meu marido. Meu marido. Atencioso, esperto e gato. Olha, Feliz Natal para mim. É, podemos não estragar o Natal antes dele começar? Ah, vem cá. Oh, tenho tanta sorte de ser sua mãe, sabia? Você bateu a cabeça outra vez? Bati. Pior que bati. O quê? Nada demais. Oh, eu amo você muito, muito, muita coisa. Eu também te amo, mãe. Vamos fazer o café da manhã para sua mãe. E aí a gente abre os presentes. Oh, o café da manhã? Bem, eu queria te dar tempo para fazer as malas. Porque eu vou levar a minha esposa trabalhadora para uma fugidinha necessária para ser dona. Oh, Alex, onde foi nossa rua de mel? Tá legal. Eu vejo vocês, crianças, lá embaixo. Sabe, eu não me lembro da última vez que eu vi você tão animada assim. Eu não me lembro da última vez que me senti tão feliz assim. Eu te amo. Não digo isso o bastante. Eu também te amo. Café da manhã. Depois eu faço as malas. Só me dá uns minutinhos. O que é isso? Oh, não! Desculpa, é que eu quero que esse aqui fique aqui comigo. Tá bem. Te fiz lá embaixo. Feliz Natal, Audrey. Um ano depois. O que é isso? Tinha a lua. E aí Tem um ano. Tem um ano. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Olha, você veio! Claro que vim, eu quis assistir a plateia. Ai, eu tô tão feliz. Oi, gente. Oi. Muito obrigada. Nossa, você tá linda. O seu querido agente, Tyler, mandou um e-mail. Dos discos de Natal, seu álbum é oficialmente o número um nas vendas da gravadora. Tá falando isso aí? Claro que eu tô! Ai, meu Deus! Que loucura! Meus parabéns! Ai, que legal! Ai, Julia, muito obrigada por tudo. Isso é muito incrível. Isso é só o começo. E aí? Todo mundo pronto pra passar o Natal lá em casa? Ah, é. Nós temos muito o que comemorar esse ano. Oba, Natal! Vamos? Julia! Eu nem sei o que dizer. Obrigada por tudo. Isso é incrível. Fizemos isso juntas. É verdade. Verdade. Acho que essa ocasião merece um brinde. Com certeza. Obrigada. Ela era... Não. Não pode ser, né? Ok, vamos brindar aqui. Brindar a família e a amizade. E a uma vida repleta de desejos. Saúde. Impressionante mesmo. Sua mãe ia cantar tão bem. É, eu nem acreditei. Eu queria que a minha soubesse cantar assim. Deve ser ótimo ver sua mãe no palco. Ah, é bem legal. Mas se eu queria que a gente tivesse uma gravadora igual a de vocês, deve ser bom. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adem a fim. Tchau, tchau.